Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tá carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vão lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Entro no banheiro, debaixo do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tá carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vão lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Ou na sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vão lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Zé Coelho Três Aireen Produções A documento diz O repertório mais gostoso do Brasil Só a música ponto com ponto mer Arrume sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de onde eu vou te assumir A minha família vai me dizer não, eu não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arrume sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer não, eu não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida É o Lindo Lindo O repertório mais gostoso do Brasil, filho Cabelinho Penteia, meu filho Penteia, meu filho Fim, потрão, eu vou tirar você soldiers Ta toda agora a minha mãe Penteia, meu filho A dor Sei Penteia, meu filho Penteia Penteia, minha mãe Penteia, meu filho Seleza, meu filho Pareja, você vai te procurar Penteia, meu filho Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me amar Eu tô com medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de me envolver Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Me apaixonar É o repertório mais gostoso do Brasil Cabelinho Dê um like, me use, querê Oxente, entretenimento 3L Produções, alô, Léo Grilo Alô, Henrico Fontes Alô, Rodrigo Ela pediu pra eu topar o volume Chegou chegando junto com as parceiras Pedi um litro como é de costume Respeita a equipe da bar Ela pediu pra eu topar o volume Chegou chegando junto com as parceiras Pedi um litro como é de costume Respeita a equipe da vaqueira É de piseiro que tu gosta, né? Essa é pra chamar na bota Chama, 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 chama Chama, 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 chama É poeira sumindo no meio da vaqueirama É de piseiro que tu gosta, né? Essa é pra chamar na bota Aprendeu! Chama, 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 chama 3L Produções, New Line Music Oxente, entretenimento Ela pediu pra eu topar o volume Chegou chegando junto com as parceiras Pedi um litro como é de costume Respeita a equipe da vaqueira Ela pediu pra eu topar o volume Chegou chegando junto com as parceiras Pedi um litro como é de costume Respeita a equipe da vaqueira É de piseiro que tu gosta, né? Essa é pra chamar na bota Chama, 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 chama Chama, 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 chama É poeira sumindo no meio da vaqueirama Chama, 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 chama Chama, 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 chama É poeira sumindo no meio da vaqueirama Chama, 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 chama Chama, 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 chama Poeira sumindo no meio da vaqueirama Chama, 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 chama Chama, 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 chama É poeira sumindo no meio da vaqueirama Aprendeu? Então, chama! Meu telefone saiu do seu celular Mas o meu beijo tá na sua mente As nossas fotos cê vai deletar Mas as lembranças ficarão pra sempre Você vai conhecer algumas roupas Vai acreditar que me esqueceu Mas quando alguém abrir os de pé da sua roupa Fudeu Você vai desabar Você não vai conseguir se entregar Aí não vai rolar Porque é em mim que você vai pensar Você vai desabar Você não vai conseguir se entregar Aí não vai rolar Porque é em mim que você vai pensar Vai ter que vestir sua roupa E me procurar Meu telefone saiu do seu celular Mas o meu beijo tá na sua mente As nossas fotos cê vai deletar Mas as lembranças ficarão pra sempre Você vai conhecer algumas roupas Vai acreditar que me esqueceu Mas quando alguém abrir os de pé da sua roupa Fudeu Você vai desabar Você vai desabar Você vai desabar Você não vai conseguir se entregar Aí não vai rolar Porque é em mim que você vai pensar Porque é em mim que você vai pensar Vai ter que vestir sua roupa E me procurar É sucesso ali Turins 3L Produções Muzina de Deus O C� Yu O Cery O Cersu Baranjo Pisa de Xanga Ela foi embora E deixou o som O boleto da casa Só isso E nasceu em nossa casa E 360 meses E hoje ela foi embora amigo, respeito o fiquete Só me iludiu, me humilhou, estou no meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga Foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Foi embora e deixou o boleto de casa Me apaixonei pela rapariga Foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Foi embora e deixou o boleto de casa Alô meu parceiro Daniel, galera da Rope, tamo junto Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora amigo, respeito o fiquete Só me iludiu, me humilhou, estou no meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga Me apaixonei pela rapariga Na sala de divulgações Gilberto Cedez, o moral do médio grave Se ligou, só busca.com.br E o Live Music, 3L Produções Sente a pegada Cabelinho, Cabrito Lins, papai Broto lá na base de seguida Com saudade, já mandei a cheque Sem amor, só amizade Tudo no sigilo, não espanda Pra ninguém se perguntar que é um mito Nunca veio O bagulho aqui é louco Foge pra que eu conquistei Nós machucas erradas Minhas amigas me falam Como é que eu vou ter contigo Ele bate, bate, bate com vontade Ele bate, bate Mas ele bate, bate, bate com vontade Ele bate, bate, bate com vontade Hoje minhas amigas me falam Como é que eu vou ter contigo Ele bate, bate, bate com vontade 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 Ele bate, bate com vontade Vai, Pedrão Vai, Pedrão Vai, Edmilé Minhas amigas me falam Como é que eu vou ter contigo Ele bate, 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 bate com vontade Ele bate, bate, bate com vontade Ele bate, 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 bate com vontade Minhas amigas me falam Como é que eu vou ter contigo Ele bate, 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 bate com vontade Ele bate, bate, bate com vontade Ele bate, 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 bate com vontade Tô vendo que ele tá se esforçando Pra te fazer feliz Mas ele vai passar uns cem mil anos Pra fazer dez por cento do que eu fiz E vai tentar te amar Querer roubar o meu lugar Mas tá perdendo tempo Ainda sou dono do seu sentimento Duvido Duvido E no seu coração eu já fui esquecido Duvido Que tu dorme com ele e não sonha comigo Duvido Que o beijo dele te deixe excitada Duvido Que você é feliz com esse cara Duvido 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 Eu duvido E no seu coração eu já fui esquecido Duvido Alô, Diego Marão, J. Rey, Jonathan, Ranieri, Vasile Tô vendo que ele tá se esforçando Pra te fazer feliz Mas ele vai passar uns cem mil anos Pra fazer dez por cento do que eu fiz Ele vai tentar te amar Querer roubar o meu lugar Mas tá perdendo tempo Ainda sou dono do seu sentimento Duvido Que no seu coração eu já fui esquecido Duvido Que tu dorme com ele e não sonha comigo Duvido Que o beijo dele te deixe excitada Duvido Que você é feliz com esse cara Duvido Eu duvido Duvido Que no seu coração eu já fui esquecido Duvido Que tu dorme com ele e não sonha comigo Duvido Que o beijo dele te deixe excitada Duvido Que você é feliz com esse cara Duvido Duvido Eu duvido Duvido Que você é feliz com esse cara 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 Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu acerquei o amor teu Só você não percebeu Que só deu Se não sou eu acerquei o amor teu Só você não percebeu Que só deu Volta pelo amor de Deus Falou meu parceiro, Anderson Paiva Foco, solução e segurança Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu acerquei o amor teu Só você não percebeu Que só deu Se não sou eu acerquei o amor teu Só você não percebeu Que só deu Volta pelo amor de Deus Se não sou eu acerquei o amor teu Se não sou eu acerquei o amor teu 3L Produções Ranieri Macile Aô, Letícia Pra onde é que tu vai pescando o taxista, mulher? Ele fez Ele fez Escuta aí, ó Por que você foi me lhe Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi Pensa que eu não vi você passar Só saiu do bar com você Só saiu do bar com você ou da polícia Por que você foi me lhe Por que você foi me lhe Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Parcou sete horas, já são mais de onze E pensa que eu não vi E pensa que eu não vi você passar Só saiu do bar com você ou da polícia Letícia, Letícia Onde você vai com aquele mototaxista Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou da polícia Se é sucesso, letulins Por trás de um celular Todo mundo é forte Pode até chorar Mas nega até a morte É dar um fim, faz assim, faz bem feito Marca o dia, a cama e a hora A gente merece a despedida de respeito Se for pra terminar, vai ter que ser ao vivo Vai ter que negar mesmo Que aquele nosso nome é alto nível Se for pra terminar, vai ter que ser ao vivo Vai ter que negar mesmo Que aquele nosso nome é alto nível Pra ser sincero, eu acho impossível Oh gente, entretenimento É mais uma do nosso apelo e todo mundo vai escutar Então, escuta aí Por trás do celular, todo mundo é forte Pode até chorar, mas nega até a morte É dar um fim, faz assim, faz bem feito Marca o dia, a cama e a hora A gente merece a despedida de respeito Se for pra terminar, vai ter que ser ao vivo Vai ter que negar mesmo Que aquele nosso nome é alto nível Se for pra terminar, vai ter que ser ao vivo Vai ter que negar mesmo Que aquele nosso nome é alto nível Pra ser sincero, eu acho impossível Pra ser sincero, eu acho impossível Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu prefiro sofrer pra parar de ser besta De querer te ver de segunda a sexta Mas no final de semana Eu te dar perdido, desconto a ti me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente do que tem na mão Quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração E fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia E ficar sem você, minha figurinha Completo o longo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu prefiro sofrer pra parar de ser besta De querer te ver de segunda a sexta Mas no final de semana Eu te dar perdido, desconto a ti me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente do que tem na mão Quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração E fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia E fica sem você, minha figurinha Completo o longo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar milionário e perder tudo no outro dia Saia feliz, filho É o repertório mais gostoso do Brasil Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda Tu me chama de meu bem Comprei um lança pra pra fora com ela Em cima da minha laje eu taco, eu taco nela Comprei um lança pra pra fora com ela Em cima da minha laje eu taco, eu taco nela No local no doce, tu faz o movimento E eu bato embaixo, eu bato em cima e bato dentro No local no doce, tu faz o movimento E eu bato embaixo, eu bato em cima e bato dentro E dentro, 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 dentro E dentro, dentro Eu bato dentro E dentro, e dentro Eu bato dentro, olha aqui dentro Dentro, 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 dentro Eu bato dentro Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda tu me chama de meu bem Comprei um ar safra pra fora com ela Em cima da minha loja eu taco, eu taco nela E eu boto embaixo, boto em cima e boto dentro Tô colocando doce, não faz o mal, me meto E eu bato embaixo, bato em cima e bato dentro E dentro, dentro Eu 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 bato dentro, dentro Dentro, só, 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 só peste lá dentro Dentro, dentro Eu volto dentro, dentro, dentro Eu volto dentro e dentro, dentro Alô senhor É o repertório mais gostoso do Brasil Todo mundo vai escutar É o Lito Nis, filho 3L Produções Alô meus chefinhos Zé Lito Nis Sucesso bom estilizado Alô meu parceiro Lucas Pavani E quantas loucas você já beijou E nenhuma delas já gosto de amor Quantas corações você já visto Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar E se você beijar na minha boca Vira a muda certa Eu não gosto pela indireta, amor E vai por minha gente se completa A top e a panela Eu não gosto pela indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Mas eu sou a pessoa certa Vira a muda certa Eu não gosto pela indireta, amor E vai por minha gente se completa A tampa e a panela Eu não gosto pela indireta, amor E se você beijar na minha boca E se você beijar na minha boca Vira a muda certa Ai, 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 ai Eu não gosto pela indireta, amor E vai por minha gente se completa A tampa e a panela Ai, 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 ai Eu não gosto pela indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Tô aqui na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Ai, cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invencível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim E gosta assim Dá pra nascer Uma louqueira Disposta a soltar o dedo Só por causa dela Só por causa dela Ai, eu penso o dia inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu canto com a nossa fumaça Me abraça, me convence Segura minha mão Até o radar Tira uma foto Se nós tivesse de moto Não pegava não Hoje nós bota pra foder Gilberto C10 Eu só nascer Faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Por que nós bota pra foder Eu só nascer Faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Oh, tchau, 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 tchau Tchau, tchau Alô, Joãozinho Alô, minhas meninas, meninas sulins As litoletes A mãe de Bresca, a primeira namorada Não se preocupe que eu cheio de cego em casa Papai de Bresca, eu e minha namorada Não se preocupe que eu cheio de cego em casa É às cinco da manhã Papai de Bresca, oi engarrafamento Cachaça pra todo lado, me desculpa só Papai de Bresca, oi engarrafamento Cachaça pra todo lado, me desculpa só Papai de Bresca, oi engarrafamento Cachaça pra todo lado, me desculpa só Lamento Papai de Bresca, oi engarrafamento Cachaça pra todo lado, me desculpa só Lamento Eu só lamento Alô, Joãozinho Alô, Ronilson, panificadora, menina Alô, Lucas Teimoso, só sai de hall Papai de Bresca, eu e minha namorada Não se preocupe que eu cheio de cego em casa Papai de Bresca, eu e minha namorada Não se preocupe que eu cheio de cego em casa É às cinco da manhã Papai de Bresca, oi engarrafamento Cachaça pra todo lado, me desculpa só Papai de Bresca, oi engarrafamento Cachaça pra todo lado, me desculpa só Papai de Bresca, oi engarrafamento Cachaça pra todo lado, me desculpa só Lamento Papai de Bresca, oi engarrafamento Cachaça pra todo lado, me desculpa só Lamento Alô meu parceiro Henrique Freitas Seu corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento, rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música, é a canção do desespero Vai pro banheiro da balada e chora em frente ao espelho Mergulha na bebida, fica com a recaída E bebe seu orgulho com o uísque puro Me bloqueia, me odeia Mas duvido que meu beijo será esquecido Me bloqueia, me odeia Mas duvido que meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido Seu corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento, rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música, é a canção do desespero Vá pro banheiro da balada e chora em frente ao espelho Mergulha na bebida, brinca com a recaída E bebe seu orgulho com o uísque puro Me bloqueia, me odeia Mas duvido que meu beijo será esquecido Me bloqueia, me odeia Mas duvido que meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido Uô, 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 uô Um... Valito Lins Se liga aí Ló Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Você tá concentrada, fica concentrada Sei que você tá concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Você tá concentrada, fica concentrada Sei que você tá concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Eu tô no balão, com o copo na mão, as jovinhas é seno Tô no balão, com o copo na mão, as jovinhas é seno E final pra posão Tô no balão, com o copo na mão, as jovinhas é seno E final pra posão Tô no balão, com o copo na mão, as jovinhas é seno Diz aí, diz aí Senta concentrada, fica concentrada Fica concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Senta concentrada, fica concentrada Fica concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Meninas do Lins, as litoletas Social 3L Produções É o repertório mais gostoso do Brasil Eu tô de loja olhando o que ela faz com a Raba Tô de loja olhando o que ela faz com a Raba Tô de loja olhando o que ela faz com a Raba Diz pra mim Fica concentrada, fica concentrada Fica concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Tô no balão, com o copo na mão As jovinhas é sendo empinado com o bozão Tô no balão, com o copo na mão As jovinhas é sendo Tô no balão, com o copo na mão As jovinhas é sendo empinado com o bozão Tô no balão, com o copo na mão Diz pra mim assim, ó Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Senta concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Senta concentrada Fica concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Alô Alisson, Gela Potiguar Central Farma, Alô Mateuzinho Tamo junto meu filho É Central Farma Mila Renteca Jumbo, Gela Goela É Gela Goela Diogo Divulgações YK Divulgações É o repertório mais gostoso do Brasil Oxente, detenimento Alô, Herculano Júnior Pedro Fofinho Léo Fernandes Ele já viu esse rostinho no seu pescoço E toda noite você só me feita um sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá Vem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor, safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem, por isso toda noite você vem Ele é o Litoris Ele já viu esse rostinho no seu pescoço E toda noite você sobe feito um sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá voltando lá vem de sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor, safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor, safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu corpo, o meu amor, safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Alô, meu parceiro Ricardo Urbano O nome dele é Vital Pedro Fopinho Ranieri Masili Produções Alô, Léo Grilo